Oi gente, tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje vim pra mostrar pra vocês os recebidos do evento CNB 2018 Então pra não perder o costume, né, deixa o like aqui Se você não é inscrito aqui no meu canal, tá chegando por aqui agora Então já se inscreve pra fazer parte do meu time E ficar por dentro sempre quando eu posto vídeo novo Não esquece de ativar o sininho de notificação pra aparecer aí pra vocês E se você não me segue ainda lá no meu Instagram Vai lá me seguir porque eu tô sempre por lá nos stories Interagindo e conversando com vocês, tá bom? Então bora pro vídeo Bom gente, então vamos começar Não estranhe que eu tô caindo quase aqui pro lado Mas é porque tem muita coisa aqui em cima da minha cama E eu vou dar uma explicadinha pra vocês Vocês que não entenderam lá no Insta Uma hora eu falava CBB Digital, uma hora CNB É o seguinte O evento chama CNB 2018 Que é a Conferência Nacional de Bloggers E a agência que proporcionou esse evento chama CBB Digital Eu participei desse concurso que teve Esse concurso foi dividido em seis fases E eu fui até a quinta Mas eu tô muito agradecida Muito feliz aonde eu cheguei Pela oportunidade que a agência deu pra gente Foi uma experiência incrível Adquiri muito conhecimento Conheci pessoas maravilhosas da área também Enfim, eu gostei muito, muito, muito Agora, chega de falação, né? E vamos pros recebidos Mas antes deixa eu tomar uma Preciso me hidratar Porque eu vou falar demais aqui Logo quando eu entrei no evento Já recebi um mimo da Aspa Pra quem não sabe A Aspa foi patrocinadora oficial do evento O que que tinha aqui? Eles fizeram uma edição especial Pro CNB Esse daqui é água em spray pro rosto Ó, que bacana Que legal Gente, ignorem a minha unha Recebi, o que mais? É um removedor em mousse Removedor de maquiagem Ó E um esmalte em spray Que eu tô super ansiosa pra experimentar Nunca usei Confesso que eu não usei esmalte em spray Vamos pro próximo Avult Eu recebi esse saquinho aqui Com dois produtinhos O esmalte da coleção Nova A cor Moletom Que bonito Com certeza vou usar E um batom mate Essa é a cor 21 Ele parece ser um laranja meio ferrugem Ó, que bonito Fazer make com esse batom Super gostei Obrigada, viu Vult Amei Obrigada, viu Aspa Também adorei Ruby Rose Ruby Rose E lá no evento Eles estavam com uma roleta E aí você girava E podia cair em olhos Pele Boca E o meu caiu Em olhos Deixa eu abrir aqui pra vocês Eu não tinha Não tinha esse produto ainda Que é o primer Pra olhos Fixação, definição e durabilidade Também vou testar Depois eu falo pra vocês Ó Não conheço também Mas já me falaram que é muito bom Obrigada Ruby Rose Muito obrigada mesmo Se quiserem mandar mais produtinhos Eu tô aceitando Da Queen Ó Que lindinha a solinha Vamos ver o que tem da Queen Uma máscara lash alongadora Máscara nunca é demais, né gente Eu amo máscara E essa marca é muito boa Um iluminador líquido Que eu não tinha líquido assim É lançamento da marca Ó E a cor é mara Um bronzinho É Lá tinha muitas marcas Que estavam lançando produto Lá A primeira vez Então tem produtos que não tá no mercado Tem produtos que foi pra pré-venda Então Quando eu souber mais informações Eu aviso pra vocês E esse batomzinho rosa Que eu confesso que rosa sim Eu não uso muito Mas obrigada Queen Adorei Depois Forever Liss Olha que linda A sacolinha Muito fofa Forever Liss Eu ganhei Esse Reparador capilar Cabelos do sonho Brilho fabuloso Maceio instantânea E hidratação poderosa Ele é um protetor térmico E você pode usar ele Tanto antes Quanto depois Se você usa sacador Chapinha Ó Ele é um spray Olha que bonitinho Na embalagem Eu super gostei Também nunca usei Vou testar Tá aqui ó Livre de sulfatos Parabéns E preto ao lado Reparador capilar Obrigada Forever Liss Vou fazer resenha E depois mostro pra vocês também Zanf Tá indo meio aleatório Gente Uma hora cabelo Uma hora Porque eu tô pegando aqui O que tá na minha frente Ó Gente eu adoro Meio cartinha Eu amo cartinha Tá aqui Zanf De nossas consumidoras Nesse mimo Que preparamos pra você Tem um lançamento Da Zanf Que ainda não está No ponto de venda Então é super novidade Hein Que é O lançamento Eu mostrei lá nos stories Do pó banana Olha aqui Tô louca pra testar Que demais E o legal É que ele é amarelinho Ó E ele não estoura No flash E não transfere cor Esse daqui com certeza Eu vou fazer resenha Depois mostrar pra vocês O que mais que veio aqui Veio a coleção nova Da linha Pérola Negra Batom Mousse e vinil Olha que lindo É um chocolate Muito bonito Obrigada Zanf Com certeza Eu vou testar E depois dar o retorno Pra vocês Eu amei Amei Esse daqui Olha que bonitinha Esse é La Bella Liz Vamos ver o que tem aqui Olha Já gostei Cupom de desconto Deixa eu tirar tudo aqui Pra vocês verem O que que tem aqui É a viúva negra Essa daqui Tava muito falada Lá no evento Que ele tem aquele efeito teia E eu nunca usei máscara Com efeito teia Tô muito curiosa Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Você faz assim ó Ela tem efeito teia Tá vendo? E ela dá uma super hidratação Sem contar o cheiro É maravilhoso Muito bom Vou testar Depois eu falo pra vocês Esse isotônico capilar Parece o Vitorade Tá aqui Todo o poder de óleos de coco E ricínio E uma fórmula rica Em sais minerais Para frutar o ser Hidratar e matar A sede dos cabelos danificados Com o isotônico La Bella Liz Seus cabelos vão mais longe Ai adoro Adoro essas novidades É isso daqui É aquela máscara Removedora de cravos Ó Veio um sachezinho E veio também Gente O cheiro Isso daqui eu já senti O cheiro disso daqui É maravilhoso E não é enjoativo Veio óleo de coco La Bella Liz Eu amei O bom dele é que ele não é amarelo Então ele não interfere Quem tiver coloração no cabelo Isso não interfere na cor Obrigada La Bella Liz Eu amei tudo Gestei um pouco Vou mostrar agora Nasca Rosméticos Que eu já ouvi falar Mas eu nunca tinha usado Ganhei três produtinhos Esse daqui É uma máscara Até amassei Ai gente que dó Aqui é aqueles cremes Que é Umas receitas caseiras Que a gente faz em casa Ai por exemplo Babosa Óleo de coco Então eles resolveram Juntar Essas receitas Que bombam na internet E fazer o pote pronto Esse daqui É leite de coco Mas amido de milho Repara só nesse alinhamento Perfeito Seu cabelo mais liso E super hidratado Então esse daqui É pras lisas Que eu mostrei lá No meu vlog Pra quem não conferiu Vou deixar aqui em cima Pra vocês ir lá verem Tá Tem esse outro lançamento Babosa Que eu queria muito Eu amei Quando eu vi Que eu recebi Esse daqui Tem a super babosa Seu cabelo mais forte E super hidratado A nossa Saudosa Babosa Babosa sempre é bom Né gente Olha aqui Ele é super hidratante E o cheiro Ai gente O cheiro É incrível Olha quanto vem Esse daqui Eu acho que já tá Pelo que eu tinha falado Com a moça Que tava mostrando lá Os produtos Esse já tá à venda Agora Esse daqui Não tá em mercado ainda Eu ganhei ele Que tem uma linha inteira Tem shampoo Máscara hidratante Eu ganhei essa linha De tratamento Tá aqui Máximo liso Natural Pra todos os tipos de cabelo Ele é a base De amido de milho E é vegano Rico em aminoácidos Panthenol Então ele é vegano Gente Ó E olha Ele é bem consistente E a maioria das marcas Lá no evento Tá nessa pegada De produto Com ovo É vegano É não testado em animais E eu acho bem bacana Eles abordarem esse assunto Vou mostrar agora Que eu ganhei Dessa marca Argo Confesso que eu não conhecia Eu fiquei conhecendo Lá no evento Acne Shox É um sabonete detox Ele tem ácido salicílico Carvão ativado E nanoprata Que legal Eu adoro produtos Que é tratamento pra pele Vocês sabem Que eu sou muito neurótica Com esse negócio de pele Então tudo que é tratamento Cuidado Eu amo E esse daqui é Controle integral Anti-oleosidade E ele não tem cheiro Ele tem cor neutra Assim Porque já é pra não Haver irritação Com a pele Então eu vou testar Depois eu falo pra vocês Obrigada Argo Adorei também Próxima marca Que eu recebi Foi da Vita Save Essa daqui Tá bem pesada E veio cartinha Também Vamos lá Oi tudo bem blogueira Somos a Vita Save E esperamos que Ame esse super presente Que separamos Especialmente pra você Conheça a linha Que está fazendo A cabeça de muita gente O Ovo Protein Especialmente desenvolvida Com o segundo alinhamento Mais completo do mundo Que é o ovo É uma cápsula natural Que gera outra vida Rico em proteínas Vitaminas e aminoácidos São benefícios De A a Z Que vão transformar O seu cabelo Desde a primeira aplicação Então Então o que eu recebi Foi Esse daqui é o creme gloss de albumina Cápsula natural Muitos aminoácidos Elastina e arginina Protetor térmico ativado 2 em 1 Use sem enxágue ou com enxágue Ai amei Lá no estande Tinha muito Muita marca Com essa pegada De proteína Vegano Isso é mais natural Esse daqui é o shampoo de albumina Contrução proteica Sem parabéns Para todo tipo de cabelo E o que é bacana É que ele é sem sal Então por exemplo Pra quem tiver progressivo Algum processo químico Que não pode usar sal Esse daqui Essa linha inteira Ela é sem sal E deixa eu ver o cheiro Meu E o cheiro Às vezes a gente pensa Nossa é a base de ovo Mas não tem cheiro nenhum De ovo Esse daqui Hidroconstrução e fortalecimento Reposição natural de proteína Redução de frizz Redução do volume Cabelos alinhados E frizz resistentes Os cabelos secos Estão fritos Gente Eu amei essa linha Sem contar a proposta A embalagem Achei muito Muito legal Veio também Esse daqui Manteigão capilar Eu mostrei lá no story No instagram Reposição natural de proteína Super hidratação e fortalecimento Extraído das poderosas proteínas E nutrientes Do ovo Com certeza Farei resenha Dessa marca aqui Porque eu amei Esse daqui É um choque De proteína albumina Constrói e fortalece os fios E o seu crescimento Ó Vem um sachê Ah Veio dois sachês Nem sabia Veio mais dois sachezinhos Ai E é isso Dessa marca Então Eu vou testar E depois eu falo pra vocês Como que foi o resultado dela No meu cabelo Amei Vita Seiva Muito obrigada Mesmo A última marca E não menos importante Que eu fiquei tipo Chocada com a proposta Dessa marca Que é a Dalla Makeup Já tinha ouvido falar Dessa marca Mas nunca tinha usado nada Eu amei Esse lançamento aqui Minha pele perfeita Corretor de base Da Dalla Makeup Com certeza Eu vou fazer resenha Dessa daqui Breve Então fiquem espertos Aqui no canal Deixa eu abrir pra vocês Vem dois pigmentos Ó Um claro E um escuro Ele nada mais é Que um corretor de base Por exemplo Se você compra a base Na cor errada Não terá mais esse problema Em gastar dinheiro Ou jogar fora Ficar desesperada Porque chegou Essa solução aqui E é a primeira marca Que lança Esse produto Aqui no Brasil Primeira marca nacional Então eu não vou falar Muito sobre esse produto Aqui não Não vou me aprofundar Porque eu vou fazer resenha Então é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Desses super recebidos Aqui do evento Obrigada Todas as marcas Eu amei tudo De verdade E comentem aqui O que vocês querem O que vocês gostaram Ficaram curiosos Pra fazer resenha Que eu venho E faço pra vocês Tá Então é isso Um beijo E até a próxima Tchau